Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A anorexia, doença provocada pela abstenção de alimentos. Vai ser um apelo difícil, até entendo, mas vai ser para aqueles que querem ter uma vida de mais vigor e mais poder espiritualmente falando. Eu percebi que nas nossas igrejas, templos e cultos hoje nós estamos cheios de crentes doentes de anorexia espiritual e eles não sabem. O anorexio espiritual dentro das nossas igrejas é o crente que foge do alimento. Ele não quer a palavra, foge. Mas ele também resiste ao alimento. Pior do que aquele que foge, pior do que aquele que resiste, é o crente anorexio espiritual que finge que come depois. E nós estamos sempre vendo isso em todos os cultos, na maioria dos cultos. Gente que ouviu a palavra, chegou a chorar, o crente veio para a frente do altar, acabou de sair da igreja, ele já vomitou tudo o que recebeu. Hoje nós estamos vendo um monte de pessoas, que por não terem a palavra dentro de si, estão perdendo peso. E basta um ventinho novo, bater aí uma nova inovação, leva todo mundo atrás. O crente anorexio, ele despreza a unção de Deus na sua vida. Se preocupe se você entrar na igreja e não sair dali enxugando lágrima, não sair dali falando em línguas, não sair dizendo glória, não sair dali diferente da forma que entrou para melhor. Se preocupe, quem sabe você pode estar desprezando a unção. O anorexio espiritual dentro das nossas igrejas é o crente que eles sempre se acham obesos, quando na verdade eles são ossos secos. O anorexio espiritual dentro das nossas igrejas é o crente que eles se acham obesos, quando na verdade eles são ossos secos. E ela morreu por causa de anorexia espiritual. E ela morreu por causa de anorexia espiritual dentro das nossas igrejas é o crente que eles se acham obesos, quando na verdade eles são nos ossos secos. E ela morreu por causa de anorexia espiritual dentro das que eles são solicitadas. Obrigado.